A família veio lá do norte da Itália, eles vieram trabalhar aqui na fazenda com meiros de café. Só que aí teve a crise em 1929, o meu bisavô perdeu toda a sua lavoura de café e ganhou alambique de cobre, que além do melado, açúcar, ele produzia também cachaça. A minha formação foi em ciências da computação, me formei. Aí a ideia inicialmente, depois da formação na faculdade, foi de fazer uma loja virtual. Só que meus tios falaram, não, você não tem como vender esses produtos, né? Como você vai vender pela internet, onde as pessoas não conseguem experimentar, ver? E aí eu acabei tocando o meu sonho, porque a família não aceitou o projeto. Eu abri a minha loja virtual, comecei a vender os produtos. Eu fui vendendo os produtos, vendia um, comprava dois. E assim eu fui aumentando o meu estoque, abri o meu CNPJ, contratei novos funcionários. Aí depois de nove anos, a família me convidou a retornar à fazenda e ajudar na gestão da família, né? É lógico que eu aceitei essa oportunidade. Vamos seguir a nossa tradição. Quando eu cheguei na família, a gente só produzia cachaça. Então era difícil manter no mercado somente com item. Então a minha ideia, na verdade, foi trazer novos produtos. A gente tinha a oportunidade de aumentar o leque de produtos. E o importante também, eu achei que foi uma ideia muito genial, valorizar os produtos da nossa região. Eu nunca pensei em desistir, eu fui sempre persistente. Eu acho que esse espírito de empreendedor é você acreditar no seu sonho e correr sempre atrás dele, né? Tornar a sua ideia uma inovação. Buscar no mercado, ver a necessidade do cliente e transformar aquela ideia num grande negócio. Buscar parceria com o Sebrae. Eles nos atenderam muito bem. Fez toda a capacitação dos funcionários. Eu também fui capacitado. Os meus tios, os primos, também receberam cursos, vários cursos do Sebrae. Acho que o Sebrae é uma grande parceira. Na verdade, o Sebrae foi um divisor de água. Ele foi muito importante. Acho que por toda a evolução da fazenda, nós tínhamos um ouro na mão, não tinha lapidado. Só que aí o Sebrae falou, não, a gente consegue fazer o melhor. Vamos tornar o melhor. Então, essa evolução contínua com o Sebrae dá tem que ser eterna. Inclusive, um dos cases da família, cachaça Antônio Benedetti. Na verdade, a família não acreditava no negócio, que a gente poderia estar vendendo uma cachaça a 250 reais. Eu acho que isso foi um orgulho para todos nós, da equipe, desenvolver todo esse projeto e chegar no sucesso. E hoje a gente também está com essa fatia no mercado internacional. Todo empreendedor trabalha para o sonho. É tornar a fazenda o maior complexo turístico do circuito das águas paulistas. O outro modelo de negócio que foi inovador foi a implementação da paneteria e a cafeteria. Então, hoje, além do café, do pão, do bolo, nós também temos os queijos, os vinhos, as cachaças, onde as pessoas podem desfrutar dessas delícias da fazenda. Quando as pessoas visitam o circuito das águas, a fazenda Benedetti já é um ponto turístico, onde as pessoas podem visitar, né? Ela vem aqui, vivencia uma experiência diferente de cidade grande. Aqui elas vão ver galinha, pato. Também existe essa experiência de viver o mundo da cachaça, né? Aqui a gente conta a história para o turista. Então, ele vai saber um pouco mais e vai ser acolhido pela família Benedetti. Sou Jorge Luiz Benedetti, proprietário da fazenda Benedetti. E essa é a minha história.